A CIDADE NO BRASIL 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 É uma rainha do jeito meu pote tente aí É uma pena como siglar sem as mulheres Se eleignerou não sair contigo que queria mandar Em vez signature ele vai só dar A integração e de mar de edad É o que vem, ceará a mente Onde se faça, oh e o que eu tenho Eu vou te lembrar,чесcar a mente Onde se faça, membra A CIDADE NO BRASIL 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 A Tairia, Jess Taira, que eu vou estar aqui. E eu quero convidar aqui pra vir fazer uma apresentação pra vocês a Taira Pacheco, do violão, na voz, a Raquel Lopes, na gai, que é na voz. E como assistente aqui, temos o Matt Punks, nossa amiga aqui. Palavras da Raquel, gente. E aí, gente. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Meu destino não é de ninguém, eu não vejo os seus braços com o chão. Se você não entende, não tem, não entende ninguém. Não, 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 não. Não, 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 não. E chave em frente Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Me quis assim para achar que eu Nos queremos ser um sol Meu passado inteiro Minha mente me daria Mas só chove, chove Chove, chove Minha mente me daria Minha mente me daria Minha mente me daria Mas só chove, chove Chove, chove Minha mente me daria 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 Amém. 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 Então você não quer se transformar Você vai com o sangue do meu O mundo me ama Que distância vai abraçar a sua vida O céu vai te encontrar de novo Então você não vai te morrer Pra você viver Só o meu dia que te conheceu Eu quis acreditar na sua irmã Vinte e mais de nós dois Pra não entrar na minha mão Eu me amei, me amei, me amei Achei o mundo, eu me amei Achei o mundo, eu me amei Achei o mundo, eu me amei Você não querendo, eu me amei Pra você viver Eu vou ser uma grande 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 A minha situação passada O mundo me amei Achei Eu quero que a divina Não era para eu te ver com o meu O meu avião Não treênio Eu me amei Achei Quando você brilha Eu venho o seu tê O meu verso Se eu me amei Eu tenho A ver para você Soler Faz o seu dever Mas nãoенты e o tempo em�마 na brisa mas não vai mudar sem saudade de vida e de verdade novo iras aezenam arättos faz ai se enfrentar e quando erei podermos ceder pelo ambiente de criança com o amor de Cristo perdi6 pop4 pop4 wq vemz Mais de nove anos Não vou me cantar É uma espécie que vira a velha Tá nesse coração passar O que não faz pelaagem Não vou tentar de milhão Mas de outro lado não 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 Nós temos a vida de agente É uma espécie que vira a velha Tá nesse coração passar Mas de nove anos Não vou te tentar de milhão Mas de nove anos Não vou te tentar de milhão Mas de nove anos Não vou te tentar de milhão É uma espécie que vira a velha Obrigado 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 1, 2, 3. aos alunos, com a felicidade é isso aí, é o início do intervalo que você gosta de ver, até a próxima valeu gente, boa!